Música Papai da Israel Música 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 É sempre a minha tropa Que nunca me sugá É sempre a minha tropa Que nunca me sugá É sempre a minha tropa Gente, tudo que você faz bem Recompensam com mal Ambo e branco, mas a diferença Entre açúcar e o sal Sou tão médio feito Mas meus cantos vão me pagar pau Tô no meu momento Mas a quem querem que eu passe mal Sou só carapigarem Nesse mundo você faz bem Recompensam com mal Ambo e branco, mas a diferença Entre açúcar e o sal Sou tão médio feito Mas meus cantos vão me pagar pau Venci num bairro chá de lama Onde o vento curvava A gente se acostumava Nosso pouco chegava Se a tristeza me invadisse Não hesitava, cantava Hoje eu tava num colégio Velho nem trabalhava Hoje a rua me acolheu Me disse basta migalha Pui minha voz no guemento Me disse parar e falha Minhas rimas tornaram forte Até parece que malha Já passei do tempo Porque depois da chuva Nesse mundo você faz bem Recompensam com mal Ambo e branco, mas a diferença Entre açúcar e o sal Sou tão médio feito Mas meus cantos vão me pagar pau Tô no meu momento Mas a quem querem que eu passe mal Sou só carapigarém Nesse mundo você faz bem Recompensam com mal Ambo e branco, mas a diferença Entre açúcar e o sal Sou tão médio feito Mas meus cantos vão me pagar pau Tô no meu momento Mas a quem querem que eu passe mal Sou só carapigarém Não existe ninguém melhor que você Sou mesmo você Valorizo você Sempre me força pra hoje Só que o tempo me torna Todos querem me ser De cantar, to cantar Pra cantar, me bode com cachê Pra poder me ver Tande ser tu José Lutando e la Dora do TG Bossi, Luque e Nouveia Vou te temperar Me mucaliber E o Salomão, Chef Hummm Tan foi mô mamã Que nasceu, madura Sempre que escrevo Se torna uma história Sou grato a todos os tiens Que me apoiam Oui Ferreira Vão tudo na terra Não, 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 não Mô, na, na, na Elida mama, dalida Toque tu nana Elida mama, dalida Toque tu nana Alien mama, dalida Toque tu nana Ambo e branco, mas a diferença entre açúcar e o sal Sou tão médio e preto, mas meus cantos vão me pagar pau Tô no meu momento, mas alguém querer que eu passe mal Tô no meu momento, mas alguém querer que eu passe mal Tô no meu momento, mas alguém querer que eu passe mal Tô no meu momento, mas alguém querer que eu passe mal Tô no meu momento, mas alguém querer que eu passe mal